Ô, Ozzy! Ozzy! Liga pro seu pai e fala que o almoço já tá quase pronto. Tá bom, eu vou ligar! E aí, Ozzy? Já ligou pro seu pai? Eu liguei sim, três vezes. Ué? E ele não atendeu não, foi? Atendeu sim, mas só que não foi o papai não, foi a mulher. O quê? Uma mulher que atendeu o telefone? Ah, mas o Juliano me paga! Quando ele chegar, ele vai ver! E aí, os caras? Rapaz, foi top hoje, hein? Viu o golaço que eu fiz? É, garoto! É isso aí! Beleza, semana que vem tem mais! Tamo aí, tamo junto! Um abraço, viu? Valeu! Oi? Oi? Você ainda tem a cara de pau de falar oi? O que foi, gente? O que vocês estão com essa cara? Aconteceu alguma coisa? Eu pedi pra Ozzy te ligar pra te avisar que o almoço tava pronto! E quem atendeu o seu telefone foi uma mulher, Juliano! Uma mulher, não foi, Ozzy? E aí, o que que a mulher disse, Ozzy? Conta aí pro teu pai o que que a mulher disse? O número de escado tá fora de área! O número de escado tá fora de área!